Música Oi gente, de volta com vocês com mais uma receitinha Hoje eu vou fazer uma receita de uma base glicerinada Essa receita aqui é da nossa querida e amada Eliette Jorge Ela disse que essa receita dessa base glicerinada, cristal, fica muito boa mesmo Então ela disse pra mim se eu queria estar fazendo o teste e gravando pra vocês Então muito obrigada Eliette Jorge, um beijo grande pra você, muito obrigada mesmo amiga Então vamos lá com essa receitinha Primeira coisa, eu vou pesar 120 gramas de stearina vegetal Agora eu vou pegar 224 gramas de óleo de coco Eu estou usando esse óleo de coco aqui 100% puro Já pesei o meu óleo de coco também Agora eu vou levar pra esquentar, pra derreter aqui a stearina vegetal junto com o meu óleo de coco Eu vou deixar a minha stearina com o óleo vegetal na temperatura de 45 a 50 graus Então vamos lá com os outros ingredientes Aqui nessa vasilha eu peguei 500 gramas de açúcar e coloquei 260 gramas de água Eu estou usando água demineralizada Vou colocar pra dissolver também a açúcar aqui com a água Aqui nessa vasilha eu já pesei 400 gramas de glicerina Vou deixar aqui também em cima do meu fogão Já pesei também 404 gramas de álcool de cereais Vou reservar Já dissolvi também a minha soda 56 gramas de soda Com 216 gramas de água Gente, pra você fazer essa receitinha aqui É preciso que você tenha uma balança de precisão Porque você precisa medir tudo Você precisa pesar tudo com a balança de precisão Já dissolvi a minha stearina junto aqui com o óleo O meu óleo já está com a temperatura de 75 graus E a minha soda, ela está com a temperatura de 50 graus Agora eu vou acrescentar aqui a minha soda E vou misturar É melhor que você faça a sua base em uma vasilha de inox Pra poder manter a temperatura do seu produto Vou acrescentar o meu álcool E vou misturar Se você quiser, você pode estar acrescentando o seu álcool Já junto com a gordura Eu coloquei o contrário Mas não tem nenhum problema Vou misturar aqui agora bastante A Eliette me disse que essa base aqui Ela faz efeito vulcão A minha não está fazendo Mas talvez é porque eu coloquei Primeiro a soda e depois que eu acrescentei o álcool Essa base aqui, ela tem que manter a temperatura quente Então, eu estou esquentando ali Um pouco de água pra me colocar a minha vasilha dentro Gente, olha Já está fazendo o ponto de vela A minha base, ela está parecendo um gel Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês Está parecendo um gel Agora eu vou colocar aqui a minha calda de açúcar E vou misturar mais um pouco Vou pegar a minha água quente Agora Pra me manter a temperatura Da minha base Olha, vou misturar um pouco Agora Pra que amalgama bem a calda de açúcar Aqui com a minha base Agora que eu já acrescentei aqui o açúcar Já misturei bastante Eu estou esquentando a minha glicerina bidestilada Você vai acrescentar a sua glicerina Só quando ela estiver com a temperatura Mais ou menos de 100 graus Agora, acrescento aqui a minha glicerina Que está na temperatura mais ou menos de 100 graus Vou dar mais uma misturada A minha base, ela continua bem quente Fazem como eu fiz Coloca uma vasilha com água bem quente por baixo Pra que mantenha a temperatura da sua base Agora, eu vou deixar ela repousar aqui por uma hora E depois eu volto mostrando pra vocês É importante que você cubra a sua base Pra que ela não perde a temperatura Pra que ela mantém sempre a temperatura bem alta mesmo Até daqui uma hora eu volto mostrando pra vocês Gente, estou de volta com vocês Depois de uma hora com a minha base glicerinada Eu já destampei aqui Já dei uma misturada Agora estou medindo o pH O pH fica bem alto Então, se você vai fazer essa base glicerinada aqui Feita desse modo Você tem que esperar cerca 4 meses Pra você usar a sua base glicerinada Agora, eu misturo novamente Como vocês podem ver Ela continua líquida Porque a temperatura continua bem alta Ainda Eu troquei 3 vezes A água aqui, ó Da minha vasilha Então, agora eu vou colocar A minha base glicerinada Na minha forma Já terminei de colocar Aqui na vasilha Coloquei um pouquinho de água Aqui na vasilha Pra mim acrescentar aqui Pra gente ver se Vai espumar mesmo Essa base glicerinada Gente, olha Espumar Está espumando Muito mesmo Vamos ver Depois A transparência Que vai ficar A minha base glicerinada Medindo diretamente Na base Está bem alto o pH Mas medindo também Aqui, ó Na água Onde eu fiz o teste Está bem alto Gente, o pH dessa base aqui Então, precisa Mesmo que você espera 4 meses Para você estar usando ela Assim que endurecer Eu volto Mostrando para vocês Como é que ficou A minha base glicerinada Cristal Beijos E até mais Gente, estou de volta Com vocês Com a minha base glicerinada Ela ficou Perfeita Super transparente O único problema É que ela ficou Com o pH Bem alto Então, se vocês vão fazer Essa base glicerinada Aqui Você tem que esperar Desse modo aqui Que eu fiz Você tem que esperar O tempo De cura Para você estar usando Ela Olha Ficou Perfeita Mesmo Olha Ficou Perfeita Então Se você Olha Olha aqui Gente Da cor Exata Do plástico Olha Ficou Maravilhosa Mesmo Então Se vocês gostaram Dessa receitinha Maravilhosa Façam E eu quero Pedir para você Se você ainda Não é inscrito No meu canal Inscreva-se Por favor Comitem Dê o seu joinha Assiste o vídeo Até o final Isso vai ajudar Muito No crescimento Do canal No mais Muito obrigado Um beijo grande No coração De cada um De vocês Que vocês Tenham Um excelente dia E até o próximo Vídeo Rendeu 1,878 kg De pura Economia Tchau Tchau Tchau